Fala galera, VC Teste começando e agora eu tô aqui com as meninas da B4, Cráismi, tudo bom? E Thay Rojo, como é que vocês estão? Salve, preparadas? Não. Estudaram bastante? Mais ou menos. Mais ou menos? Não? Ó, a Thay Rojo tá um pouco mais confiante pelo jeito. Ou não. Vamos ver, vamos ver. O seguinte, o entrosamento aqui não tá dos melhores, né? Mas tudo bem, vamos ver se na hora das respostas vocês vão mandar bem. É o seguinte, o pessoal de casa já conhece, já falei pra vocês também, nossa primeira fase a gente tem três perguntas, uma fácil, uma média e uma difícil e quatro categorias. Sobre o jogo, cenário nacional, cenário internacional e a categoria aleatória. Uma dessas categorias vocês podem vetar. Qual que vai ser? Vocês não querem responder? É do internacional, né? Internacional. Beleza. E agora a fácil, vocês querem qual categoria? Como é que é? Nacional, né? Nacional fácil, tá bom. Nacional fácil, médio. É, jogo. Sobre o jogo. E difícil e aleatório. É. Boa, boa, gostamos. De aleatório e difícil. Então vamos lá, vamos começar. Pergunta fácil, valendo 50 pontos. Que etapa dos qualificatórios do protocolo evolução era preciso alcançar pra pontuar? Pra garantir uma pontuação, qual etapa você precisava chegar no protocolo evolução? Na oitava já, né? Se você tá dizendo... É isso, então. É, o que é? Nas oitavas. Oitavas? É. Resposta correta, 50 pontos. É isso? Comemora, B4. Caramba, B4. Boa, foi na data e rurru. Foi na data e rurru, eu tava confiante. É isso aí. Vamos lá agora, ó. 50 pontos e já garantiram, já tá mais tranquilo. Já tira aquele peso. Tá mesmo zerando. Exatamente, não vão zerar. É. Agora valendo 100 pontos, a pergunta de nível médio sobre o jogo, hein? Quantos segundos dura a imobilização da ult da Killjoy? Cris, me vou ser a Killjoy. E aí? Eu sou a Killjoy em duas semanas. Hora do teste prático. Calma. 30 ou 40? Segundos? Aí o round inteiro. É mesmo? Não é só que não, doida. Não é quanto tempo dura a ult, quando o jogador fica retido ali, quanto tempo ele fica imobilizado? 10 ou 8. Retido, no caso. Ou 7. Você que é a Killjoy, cara. 8, 7, 10. Cris, me essa é com você, eu confio no seu coração. No seu, meu, em você eu confio. 10. Então, só fala. 10. Resposta errada, passou perto, era 8. Você ainda falou. Boa, Sainá. Quase. Tá vendo? É porque quando você joga de Killjoy, realmente não é você que fica confinada. Em mim? Qual é você? É a Killjoy? Eu sou a Killjoy em duas semanas, Sainá. Tudo bem, tudo bem. Passaram perto, foi quase, foi quase. Já tem 50 pontinhos aí garantidos. Vamos agora pra pergunta. De nível difícil, vocês escolheram a categoria aleatória. E agora eu quero ver. Tô me arrependendo. Vale 150. O que é isso? Confia. Tá. 150 pontos, hein? Quem foi o autor da obra literária A Divina Comédia? Nunca nem ouvi. A Divina Comédia, uma obra famosa, muito famosa. Você conhece? Quem escreveu? Não. Não tem opção ABC? Não. Tem opção A, só que eu vou ter que me dar. Pera. É, chuta uma pessoa famosa aí. Chuta aí, Cris, minha namorada. Não, nunca é. Muito antigo. Mas eu sou muito ruim nisso. Eu também. Chuta qualquer um. Chuta o nome, vai. O que você lembra. Não tem. Vamos desistir? Sim. É. Desistem? Pode ser ou não chutar. Mas eu não sei o nome. Eu não sei o nome. Não tem o nome na minha cabeça. É possível, mano. É, é um nome também. Mesmo que vocês chutarem, acho que... Vou chutar. Vai. Não sei o que lá, Ali Spector. Não é, mas foi um bom chute. Eu gostei. O que importa é chutar. Chutou, pelo menos. É o que importa. Resposta errada. A resposta correta era Dante Alighieri. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Quem que é? Dante Alighieri. É o autor da obra Admirou Comédia. Desculpa, Brasil. Fazer o que, né? Ó, eu também não sabia. Porque olhando a resposta aqui fica fácil, né? Aí, viu? Mas eu também não saberia. Tudo bem. Vocês acertaram a pergunta fácil. 50 pontinhos por enquanto. Mas ainda temos a nossa rodada submarino. Pra vocês tentarem garantir um pouco mais de pontos aqui no nosso BC Teste. Vamos lá, então. Rodada submarino. 60 segundos. Valendo. Agente. Sky. Flecha. Fênix. Arco. Sova. Boa. Volta isso aqui. Vai. Pula. Pula. Então pula. Eita. Pó. Vai, vai. Eu queria que ela vá lá. Não, vai, vai nessa. Tá bom, vai nessa. Tá bom, vai nessa. Tá bom, então vai. Tá, agente. Iniciador. Fios. Cypher. Boa. Próximo. Não sei. Tá difícil. É. Arma. Vandal. Gra. De graça. Classic. Boa. Lugar. Do mapa. Chuta agora. É, band. Animal. Banheiro. Esgoto. Factory. Animal que tem... Acabou? Acabou? Acabou. O que que foi isso? Era rápido. Era rápido. Não. Foi bem. Você foi bem. Hoje em que você foi bem. Animal, esgotou. Isso. É muito rápido. Meu psicológico abalou, André. Eu abalou. Ó, vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó. Seguinte. Sova. Acertaram. Você ainda demorou, porque ela falou flecha. Eu falei, eu podia pular? Do jeito que eu pulei? Não, é que você pulou, você perdeu a palavra que passou, né? Você pulou sem nem tentar, mas tudo bem. É uma opção sua. É porque eu achei a palavra muito difícil. Justo? Na verdade, nem eu sabia o que que era. Tudo bem, a gente vai falar. Sova. Eu não entendi que ela falou flecha, você falou fênix. É. Eu pensei que era flecha de flashbangs, tá ligado? Entendi. Tudo bem. Aí ela falou arco e aí deu certo. Sova, vocês acertaram. Aí, ó, Cronovoid, que é aquela nova esquina que tem as bolas virando. Ah, o que parece um negócio de laranja, espremedor. Eu não sabia o que era, falei, vou pular. Sem problema. Aí, clausura, você pulou também. Eu sou a Fendi. Você nem tentou, clausura. A prisãozinha. É porque, na verdade, ela passou sem querer pro Cypher, ela falou, ah, é mais fácil, eu quero ir pra aquela, não foi? É. Aí, tudo bem. Aí você acertou o Cypher, que ela falou fio. É, foi demais essa. Aí foi o segundo acerto, vi que você também nem tentou. Não sei o que que é. É o jogador, pô. O jogador Vixen também. Eu achei que era sobre, eu não achei que ia ter players envolvidos, tá ligado? Tá vendo, é? Aí, classic acertou também, que eu vou dar, que você falou de graça, né? De graça. Grátis. Grátis, tudo bem. De graça. A gente considera três respostas corretas e aí, rato, que eu achei que você mandou bem. Que ela falou posição, esgoto, animal. Eu não sei nem o que eu falei, mas eu nem lembro. Tem mais alguma posição que tem nome de animal? Girafa. Girafa? Girafa, nem sei onde que é girafa, é rato. Girafa e rato. Rato e coelho. Coelho? Girafa, rato, coelho. Aí eu fiquei tipo, mano, o que que ela tá falando? Mas você foi bem, eu achei que você foi bem, tudo bem. E aí depois eu teria a Tens e seria a última. Mas, ó. Tens ia falar Jet. Aí, ó. Acertaram três, né? Acertaram três, então 25 pontos pra cada. 75 pontos. Mais os 50 que vocês já tinham. Vocês ficam com? Com? 50 mais 75? Responde. 125. É isso. Tudo bem, tudo bem. Ó, tamo bem, tamo bem. É a pressão do VCTest. 125 pontos aqui pra dupla da B4. Valeu, Craismi. Valeu pela participação. Valeu, Tairo Rui. Foi da hora. E vocês continuam acompanhando o Game Changers. Até o próximo VCTest. Valeu. Ai, matemática não é comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.